Energia Positiva Energia Positiva Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho e do seu olhar Quem me acompanha já tem muito tempo Sem você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração Que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver É a verdade Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho e do seu olhar Que me acompanha já tem muito tempo Que me acompanha já tem muito tempo E sem você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem Essa noiva que vai para o mar Essa noiva que é você Pra mim você é linda A dona do meu coração Que bate tanto quando te vê É a verdade que me faz viver E aí O meu coração bate tanto quando te vê Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Meu coração bate tanto quando te vê Meu coração bate tanto quando te vê É a verdade que me faz ver É a verdade que me faz ver É a verdade que me faz ver Essa é a verdade que me faz ver